A Minha Vida Os meus sonhos, eu procuro acordar e perseguir meus sonhos Mas se a realidade que vem depois, não é bem aquela que planejei Eu quero sempre mais, eu quero sempre mais Eu espero sempre mais de ti Por isso hoje, estou tão triste Por que querer estar tão longe de poder? Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais